Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK trazendo para vocês o super saudão de retrocompatíveis que está rolando na Xbox Live até o dia 10 de setembro. Cara, tem muita coisa boa em promoção, vou passar para vocês tudo o que vale e não vale a pena, todos os preços dos jogos, enfim, está tudo anotado aqui, vou passar para vocês. Mas caso você tenha dificuldade de encontrar esse saudão aqui no seu Xbox One, é só você vir aqui na loja e você vai entrar aqui na aba ofertas no canto inferior esquerdo, embaixo do LeBron James, enquanto o LeBron James estiver ali do NBA 2K19. Você vai clicar aqui, tem ofertas, busca, assinaturas e usar um código. É só clicar aqui em ofertas, você vai ser direcionado e já de cara vai aparecer aqui super saudão de retrocompatíveis. Vamos conferir tudo o que está em promoção. Cara, tem descontos de até 65% de desconto, tem jogo aí saindo a R$2,00, é o caso do GTA San Andreas, está super barato, tem jogo de R$5,00, de R$2,00, tem muita coisa boa em promoção, vários Call of Duty, infelizmente o preço dos Call of Duty do 360 nunca cai muito, mas tem Red Dead, tem Street Fighter, Battlefield, o Alice Madness Returns está R$14,00, um dos melhores jogos que eu joguei no 360, Bioshock 1, Bioshock 2, tem o Arcade Cabinet da Capcom, que tem o Ghosting Goblins, tem vários clássicos da Capcom, Sanson, 1943, muito joguinho bacana, o Burnout, Revenge, Bully, Civilization, Dance Inferno, Crazy Taxi, o GTA 4, cara, Medalha de Honra, Mafia 2, que pra mim é o melhor Mafia de todos os tempos, vários jogos do Sonic, Street of Rage, Tomb Raider, Tomb Raider está R$6,00, está muito barato. Colocaram três jogos do Xbox clássico aqui, o Destroy All Humans está R$10,00, o Full Spectrum Warrior está R$35,00, é o único que não caiu no preço, não ficou num preço bacana, e o MX Unleashed, que se não for o primeiro, é um dos primeiros jogos dessa franquia MX da THQ, está R$10,00 também. Esses dois aqui eu comprei e em breve trarei gameplay para o canal. Então vamos pela ordem, porque tem muita coisa, a gente fica até meio louco, então vamos ver aqui, vamos pela ordem, vou passar o preço para vocês de tudo aqui. O Call of Duty MW3, o Modern Warfare 3, está saindo por R$74,50, Fight Night Champion, esse eu não consegui ver o preço, se eu não me engano a gente está R$15,00, mas eu não consegui pegar o preço dele. O Skate 3 está R$19,75, o GTA San Andreas está R$2,59, um dos mais baratos aí, apesar dessa versão ser uma versão, um port do celular, não é a melhor versão de GTA San Andreas que você vai encontrar, mas eu acho que por R$2,59 vale muito a pena para matar a saudade, para ter na coleção e para desbloquear umas conquistas também, que é bem tranquilo para desbloquear a conquista. O Call of Duty Black Ops 2 está R$65,67, Red Dead Redemption está R$29,37, o Super Street Fighter 4 Arcade Edition está R$31,60, o primeiro Borderlands está R$47,60, está bem salgado, né? O Alice Madness Returns está R$14,75, o Army of Two eu não consegui visualizar o preço, eu acho que ele está com um bloqueio na live brasileira, mas ele está disponível, se eu não me engano, está disponível no EA Access, se você é assinante do EA Access, dá para você baixar, mas não dá para comprar, pelo menos na live brasileira eu não consegui comprar. Eu acho que ele já foi dado nos Games with Gold, se eu não me engano, também. O Battlefield 3 está R$25,00, também está disponível no EA Access, assim como o Bad Company 2, que está R$14,75, é um dos melhores Battlefields que eu joguei na vida, vale, o preço está muito baratinho. O Bioshock 1 do R$360,00 está R$15,60, o Bioshock 2 R$23,60, e o Infinity R$53,70. Eu vou tirar a minha cara aqui, galera, para não atrapalhar a visualização. O Borderlands 2 está R$35,60, o Bully, clássico da Rockstar, R$19,60. O Burnout Revenge está R$27,30. Call of Duty Black Ops 1 está saindo por R$74,50. O Modern Warfare 2, que entrou na retrocompatibilidade semana passada, está R$96,75. É o mais caro, é o jogo que está na promoção que está mais caro, até porque ele é o mais recente a entrar na retrocompatibilidade, então deram um desconto bem baixo para ele. O Capcom Arcade Cabinet, que é uma coletânea com vários clássicos de fliperama da Capcom, se eu não me engano são 17 jogos. O pacote All-in-One está saindo por R$12,50. Vale ressaltar que para você acessar o pacote completo, você tem que ter o jogo base. O jogo base custa R$10,00. Então, para você ter acesso ao All-in-One, o pacote All-in-One, se eu não me engano, tem que ter o jogo base. Pelo menos para mim foi assim, não sei como é que está agora. De repente, se você comprar o pacote All-in-One, você consegue desfrutar do jogo completo. Para ele estar nessa lista aqui, é porque ele funciona, mas na minha época não funcionava, eu tinha que ter o jogo base. Então, você dá uma olhada aí, galera. É um pacote muito interessante para quem é das antigas. Eu já fiz gameplay aqui no canal. São 17 títulos e tem vários clássicos aqui. Eu não vou conseguir mostrar todos que tem aqui, mas tem muito joguinho clássico aqui. É que eles não dão os nomes, né? Mas tem Ghost in Goblins. Tem vários clássicos de fliperama da Capcom. Muito bom. Recomendo aí para quem é saudosista. O jogo do Mickey, a versão remasterizada do Castle of Illusion, eu não consegui visualizar o preço também, galera. Então, se o pessoal conseguiu visualizar o preço aí, escreve nos comentários do vídeo. Tanto do Army of Two, esse eu não consegui comprar, não consegui clicar para visualizar o preço de jeito nenhum, nem o Castle of Illusion e nem o Fight Night Champion também. Eu não consegui visualizar o preço porque eu já tenho esse jogo. O Caterine está 17,25. O Civilization, eu esqueci de ver o preço, acho que está 15 reais. Foi o preço que eu paguei da última vez quando eu comprei esse jogo. O Call of Duty Modern Warfare, o Call of Duty 4, o primeiro Modern Warfare, está saindo por 66,75. E o World at War, que é o Call of Duty 5, está saindo por 44,50. É o mais barato da promoção dos Call of Duty, aqui, dessa lista. O Crazy Taxi está 4,75. O Dugens and Dragons Chronicles of Mistara, que traz dois jogos, né? É o Tower of Doom e o Shadow of Mistara, eu acho, alguma coisa assim. São dois jogos clássicos da Capcom de Fliperama, Beaten Up clássico, muito bacana. 9 reais, galera, está muito baratinho. Esse é um dos que vale muito a pena pegar. Assim como o Crazy Taxi, apesar dessa versão do Crazy Taxi não ser a melhor, também não é aquela versão do Dreamcast, com Offspring e Bad Religion. É uma versão meio de celular, assim como o GTA San Andreas. Mas, para quem gosta de Crazy Taxi, é um dos jogos que não saem do meu HD, cara. Eu sempre dou uma brincada, eu sempre jogo, eu acho muito divertido. Enfim. O Dunt's Inferno está 19,47 reais. Está disponível no EA Access. Eu acho que é um jogo que vale a pena ter na coleção, né? É um God of War de Taubaté. God of War é o mais próximo que nós vamos chegar do God of War, para quem só tem o Xbox. O Dark Void está 14,75, está num preço muito bom. Se você conhece aquele filme Rocketeer, que passava na sessão da tarde, esse jogo é bem naquela pegada do filme Rocketeer. É um cara que tem um jetpack, é um jogo da Capcom, terceira pessoa. Podia ser bem melhor, mas é um joguinho bacana. Eu gostei desse jogo, né? Bem legal, vale a pena. Os Dead Spaces estão em promoção. O primeiro Dead Space está 19,75. O segundo está 25 reais e o terceiro 25 reais também. Todos os três estão disponíveis no Vault do EA Access, né? E já foram dados nos Games with Gold. Mas se você não pegou, eu recomendo. Os três jogos são fantásticos. Principalmente o primeiro, na minha opinião, é o melhor. O segundo também é muito bom. O terceiro é mais focado no co-op, mas é um jogo muito bom também. O Deus Ex do 360, o Human Revolution, está 5 reais e 90. Está muito barato, galera. Está de graça, né? 5 reais e 90. Vale muito a pena. O Dragon Age Origins está 17,25. O joguinho do DuckTales está 7,50. Vale muito a pena. É baseado no clássico do Nintendinho. O GTA IV está 27,65 reais. O Get Set Radio, clássico do Dreamcast, está 10 reais. O Just Cause 2 está 5,90. Cane Elite 2, Dog Days, um dos piores jogos que eu joguei na vida, está 14,75 reais. Mafia 2, 22,25 reais. Esse eu recomendo. Vale muito a pena. Pode comprar sem medo. O Mass Effect 2 está 20,70. E o Mass Effect 3, 20,70. Ambos estão disponíveis no Vault do EA Access, assim como o Mass Effect 1. Mas o Mass Effect 1 não está disponível para compra digital na live brasileira. O Medal of Honor Airborne está 22,77. Na verdade, o Mass Effect 1 está disponível, mas ele não está na promoção. Acho que está 60 reais. Dá para você comprar, mas ele não está em promoção, o Mass Effect 1. O Medal of Honor está 22,77. Está disponível no Vault do EA Access também. O Midnight Club LA, o jogo de corrida da Rockstar, está 51,35. Está meio caro, né? É um dos mais caros aí da promoção. O Mirror's Edge, o primeiro Mirror's Edge, está 26,07. O Quantum Canudrum, ou popularmente conhecido como Quantum Canudo, foi dado nos Games of Gold, jogo horrível. Está 4,75 reais. O Rockstar Table Tennis está 31,60. Se você curte tênis de mesa, é uma boa pedida. O Sega Best Fishing está 2,50, galera. Muito barato. Um jogo de pescaria na pegada arcade muito legal. O Streets of Rage, da coletânea Sega Vintage Collection, que é o Streets of Rage 1, 2 e 3, está também 2,50 reais, cara. Se você é fã de Streets of Rage, vale muito a pena. Embora já tenha sido dado nos Games of Gold, se você não pegou, pegue 2,50. Dois clássicos da Sega, que por 2,50 vale a pena. O Shadows of the Damned, do Suda51, cara. Jogo muito engraçado, muito divertido, em terceira pessoa. Vale muito a pena. Está 14,75, recomendo. O Sonic Adventure 2, esse eu compraria se eu já não tivesse. 10 reais, galera. Está muito barato. E o Sonic CD, 5 reais. Muito baratinho. O Sonic Generations está 34,50. Eu queria comprar, mas achei esse preço muito salgado. Vou esperar uma promoção melhor. Ou quem sabe esse jogo entrar nos Games of Gold. Seria muito bom se ele entrasse nos Games of Gold. É muito legal esse Sonic Generations. Eu recomendo demais. É um dos últimos grandes jogos do Sonic. Agora com o Sonic Mania, temos um bom jogo do Sonic. Mas antes do Sonic Mania, esse foi o melhor, na minha opinião, o melhor jogo da franquia do Sonic. Dessas últimas gerações. E tem o Sonic Fighters. Que está, eu não anotei o preço, né? Eu sou burro. Se eu não me engano, está 5 reais também, galera. Esse Sonic Fighters é um joguinho de luta aqui. Está 2,50 ou 5 reais. Eu não sei o preço. Mas está bem baratinho. Vale a pena para Gamerscore. Ele dá 400 de Gamerscore. Super fácil. O Salatiel fez um guia do canal AMX Gameplay para esse jogo aqui. É bem de boa. Não tem mistério. É só zerar o jogo. Pelo que eu me lembro. Faz muito tempo que eu joguei. Está muito baratinho. O Spec Ops The Line está 35,80. Eu achei meio caro. Eu queria ter esse jogo na minha coleção. Mas ele está meio caro. É um jogaço em terceira pessoa. Muito bom mesmo. O SSX está R$19,47. Está disponível no Vault do EA Access também. O Street Fighter 4, a versão pura, a versão básica, está R$49,50. Está bem caro. O Supreme Commander 2 está R$14,75. O The Darkness 2 está R$35,80. O Tomb Raider Underworld está R$6,90. Muito barato. Vale muito a pena. O X-Con Enemy Whiting está R$35,80. O Deadfall Adventures está R$12,90. Que é o Indiana Jones de Taubaté. O Destroy All Humans do Xbox clássico está R$10,35. Esse eu recomendo. É um jogo divertidíssimo. Está muito barato. Vale muito a pena. Esse aqui e o MX Unleashed estão saindo por R$11,80. O Destroy All Humans está mais barato. Ambos jogos do Xbox clássico, que eu não tive a oportunidade de jogar no Xbox clássico e acabei comprando aqui para ter essa experiência. Vou trazer gameplay para vocês em breve. O Frontlines Full of War. Um dos primeiros jogos que eu joguei online no Xbox 360. Esse está saindo por R$35,40. O Frontlines. Tem nome daqueles sprays para matar barata. Frontlines. O Juju está saindo por R$5,80. Esse Full Spectrum Warrior está R$35,80. Está meio caro. É um jogo de estratégia em terceira pessoa bem interessante. Mas achei meio caro. O MX Reflex. MX vs. ATV Reflex. Está R$13,35. O MX Unleashed está R$11,80. E o Red Faction Armageddon está R$13,35. Então, são todos os jogos que estão em promoção para o Xbox 360. Três jogos do Xbox clássico. Podia ter colocado alguns títulos a mais. De repente, o Prince of Persia Sands of Time seria fantástico para ter na coleção. Enfim, tem alguns jogos do Xbox clássico que eu queria comprar, mas infelizmente não entraram aqui em promoção. Mas dos três que entraram, eu comprei dois. Só não comprei o Full Spectrum Warrior porque eu achei meio caro. Mas o MX Unleashed e o Destroy All Humans eu comprei. Podia ter colocado o Panzer Dragoon também. Tem alguns outros. Então, galera, tem muita coisa boa em promoção. Eu acho que dá para aproveitar bastante aqui. Desses que entraram em promoção, eu, Arnaldo Dekar, se eu já não tivesse na minha coleção, eu compraria. Eu considero jogos obrigatórios. Fight Night Champion, que é um jogaço de boxe muito bacana. Esse eu compraria. O GTA San Andreas eu acho que é obrigatório. Até pelo preço que eles estão cobrando. Apesar dessa não ser a melhor versão, mas eu compraria. O Head Dead Redemption, para ter na coleção. Apesar de que quando eu comprei na Black Friday do ano passado, eu paguei R$14 e pouco. Agora está R$27,00. R$27,00? R$29,00. Mas mesmo por R$29,00 vale a pena. O Super Street Fighter 4, para você ter um joguinho de luta ali disponível, eu acho que... Apesar de R$31,00 eu acho meio salgado para esse jogo. Mas se você é fã de Street Fighter, é a melhor versão que você vai ter no Xbox. Infelizmente, não veio para nós o Street Fighter 5. Então, tem que se contentar com o 4. Eu acho que o 4 é um jogo fantástico. Vale a pena. O Alice Madness Returns está R$14,00 e... Está quanto? R$14,75. Cara, esse jogo é muito bacana. É um action adventure em terceira pessoa fantástico. Muito bom mesmo, cara. Vale a pena. Um dos melhores jogos que eu joguei no 360. Sempre que ele ia ter promoção, eu falo. Essa mesma ladainha. Não é à toa. É porque é um jogo muito bom mesmo. O Battlefield, eu pegaria o Bad Company. Está mais baratinho. Se você não jogou o Bad Company, tem uma campanha fantástica. O multiplayer é muito bom. Eu não sei se as pessoas ainda jogam o multiplayer do Bad Company 2, mas foi um dos multiplayer que eu mais me diverti na vida. Bioshock 1 e Bioshock 2, pelo preço e por serem, na minha opinião, dois clássicos supremos do 360, não pegariam o Infinity porque o Infinity está meio caro. R$53,00. O jogo é muito bom, mas o preço eu não pagaria tão caro nele. Compraria o Bully por R$19,60. Eu só não pego esse Bully porque eu acabei comprando a versão do Playstation 4 em promoção. Então, eu já tenho o Playstation 4. Eu já zerei ele no 360. Se eu não tivesse jogado, eu compraria. Mas eu já tenho... Essa é a versão melhorada, né? A Scholarship Edition. É melhor do que a versão que eu tenho do Playstation 2, que é a versão básica. Mas, como eu não pretendo rejogar esse game, e também não estou com dinheiro sobrando para comprar. Mas, você aí que não jogou, recomendo, vale muito a pena. O Burnout Revenge, se tivesse um pouquinho mais barato, eu pegava. R$27,30. Se ele tivesse R$15,00, eu comprava. O Capcom Arcade Cabinet vale muito a pena. Recomendo aí. Está muito baratinho. R$12,50 por 17 jogos clássicos da Capcom vale muito a pena. Apesar de não ser muito... Não é muito fácil de desbloquear a conquista. Mas, para matar a saudade, se você tem mais de 30 anos e jogou esses clássicos no fliperama, vale muito a pena. Esse Caterine, que está 17,25, eu acabei comprando na última promoção. É um jogo que vai ter uma versão remasterizada dele. Eu até hoje não joguei. Ele é um jogo de puzzle, né? E com umas coisas meio anime. Não joguei ainda. Mas parece ser um jogo interessante, né? O Civilization Revolution, eu acabei comprando. Paguei R$15,00. É um jogo da franquia Civilization, né? Aquela estratégia e tal. É uma franquia que eu adoro desde o Playstation 1. Desde o Civilization 2, que eu jogo. Eu acho muito interessante e muito bacana esse jogo. Mas com queixinhas fáceis também. Dá para divertir. Por esse preço, eu acho que vale a pena. O Crazy Taxi, para mim, é obrigatório. R$4,75, cara. Muito barato. Isso é de graça. Assim como o Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara também. Está R$9,00. Vale muito a pena. O Dunsinferno para ter na coleção. Independente se você é assinante do EA Access ou não. Eu acho que vale a pena investir nesse jogo. Até para mostrar lá para o pessoal da EA. A gente quer uma continuação. A gente gosta desse tipo de jogo. A gente dá valor a jogos single player. Então, eu acho que vale a pena desembolsar R$14,75 nesse jogo. Para mostrar para os caras o que nós gamers de verdade queremos. O Dark Void da Capcom. Esse eu sei que nunca vai ter uma continuação. Mas é um jogo divertido. Bacana. Eu acho que são dois jogos que provavelmente uma hora ou outra. Esses que estão bem baratinhos. O Crazy Taxi já entrou. Esses três aqui, por exemplo. Uma hora ou outra vão entrar nos Games with Gold. O Dark Void, se eu não me engano, já está disponível no Game Pass. Enfim. Mas é um jogo que eu acho que vale a pena. O Dark Void está R$14,75. É um jogo que eu gostaria de ter na minha coleção. Os Dead Spaces também. Já foram dados nos Games with Gold. Estão disponíveis no Vault do EA Access. Enfim. Se eu não fosse assinante dos Games with Gold. Não tivesse pego eles nos Games with Gold. Eu faria questão de comprá-los. Porque é uma franquia que eu adoro. Eu acho que são jogos que marcaram aí. E que, infelizmente, a EA não fez uma continuação. Dead Space 4. Eu acho que merecia. Até uma versão remasterizada com os três. Assim como a Ubisoft fez com o Ezio Collection. Eu acho que valia a pena. Valeria a pena um Dead Space Trilogy. Em 4K, HD. Com todas as DLCs. Todas as armas desbloqueadas. Seria fantástico. Eu compraria. Eu rejogaria os três. Numa boa. Até. Para refazer o Gamerscore. Eu jogaria. O Deus e X. Apesar de eu não sou fã da franquia. Mas, cara. 5,90. Para um jogo desses. Eu acho que vale muito a pena. O Dragon Age por R$17,25. Também está no preço bom. O DuckTales por R$7,50. É um jogo divertidíssimo. Para matar saudades. Se você jogou no Nintendinho. Vale muito a pena. O Get Set Radio. Está R$10,00. Muito barato. GTA 4 também. Para quem é fã. R$27,00. Eu achei. Podia estar um pouquinho mais barato. Eu acho que. Tanto o GTA quanto o Red Dead. Redemption. Podiam estar R$15,00. R$14,90. Estava bem pago. Até menos que isso. Mas. Para quem é fã. Just Cause 2. Que é um jogaço. Até hoje eu não joguei o 2. Nem o 3. Eu joguei o primeiro. Eu achei fantástico. Graficamente muito bonito. É um jogo da zoeira. Tipo um GTA. Um jogo mundo aberto. Meio GTA. Mas. É zoeira sem limite. É um jogo divertidíssimo. R$5,90. Muito barato. Mafia 2. Eu comprei o Mafia 2. Antes dele entrar na Retro. Já rezando para que ele entrasse na Retro. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe. Eu comprei. E fiquei esperando. E entrou na Retro. Fiz gameplay aqui no canal. Para mim um dos melhores jogos da história. Está no meu top 10 de melhores de todos os tempos. Vale muito a pena. R$22,25. Você pode achar meio caro. Cara. Vale o investimento. É muito divertido. Mais o que? Sega Best Fishing e Streets of Rage. De R$2,50 cada. Vale muito a pena. O Shadows of the Damned também. Está saindo muito barato. R$14,75. Sonic Adventure 2 também. R$10,00. Sonic CD. R$5,00. Esse Sonic Fighters aqui. Basta por curiosidade. Que é um jogo de luta do Sonic. Vale a pena. Tanto pela curiosidade. Para quem é fã do Sonic. Para quem está atrás de Gamers Core. Porque é facílimo de completar. Infelizmente eu não vou recomendar o Spec Ops pelo preço. Achei meio caro. R$35,80. Se ele tivesse R$15,00 eu comprava. Independente. Só para ter na coleção mesmo. No meu acervo. O The Darkness 2 eu queria recomendar para vocês. O The Darkness 1 é um jogo fantástico. O 2 eu não gostei tanto quanto o primeiro. O primeiro é fantástico. O 2 o gráfico é em Cell Shade. Mas eu não vou recomendar. Porque ele está R$35,80 também. Muito caro. O Tomb Raider On The Road. Está R$6,90. Recomendo. Vale a pena. Muito bom. O Destroy All Humans. Apesar de não ter conquistas. Vale muito a pena. Para quem não jogou. Para quem nunca jogou a franquia. Ou para quem já jogou. E quer matar a saudade. Para ter um jogo. Uma versão melhorada. Porque ele roda. Ele está otimizado para o Xbox One X também. Se você jogou esse jogo no Xbox clássico. Ele está com um visual bem mais bonito. No Xbox One X. E no Slim também. Ele vai ficar mais bonito. Eu vou dar o play. É só para ter aquele gostinho da intro do Xbox clássico. Porque eu acho lindo. Isso é um orgasmo. Olha isso. Rodando no Xbox One. Primeira vez que eu vi isso. Eu confesso que eu fiquei molhado. Eu fiquei molhado. E acabei estragando o vídeo. Porque eu saí da aba das promoções. Enfim. E recomendo. Tem o... Vamos voltar lá. Eu tinha que fazer isso. É uma força mais forte do que eu. Esse Juju. Apesar de ser um joguinho bem zoado. De plataforma. Para quem está atrás de Gamers Core. Ele é facílimo de completar. Dá 1000G. Super de boa. Talvez. Dessa lista aqui. Ele seja o 1000G mais fácil. Apesar de que eu não tive saco de fazer o 1000G. Mas. Se você está começando na Cracolândia. É bem de boa. Esse MX ATV Reflex. Aqui. Dá para fazer um... 600 de Gamers Core. Bem de boa. Está 13 e 35. Se você não pegou ele. Quando entrou nos Games with Gold. Assim como o Red Faction Armageddon. Eu recomendo também o Red Faction Armageddon. Que é um jogo fantástico. A sequência do Red Faction Guerrilha. Que é uma colônia. Você colonizou Marte. É um jogo fantástico. A questão da destruição desse jogo. É muito maneiro. Tanto o Guerrilha. Quanto esse Armageddon. São jogos fantásticos. ATHQ. Eu recomendo demais. Vale muito a pena. Enfim pessoal. Aproveitem. Até o dia 10. Até semana que vem. Vocês podem aproveitar essas promoções. Infelizmente os jogos do Xbox 360 só são... A compra deles só é possível através de cartão de crédito. Tá pessoal. Era para eu ter falado isso no começo do vídeo. Eu esqueci. Eu sempre esqueço. Mas não dá para comprar esses jogos do 360 com gift card. Infelizmente. Tá pessoal. Só com cartão de crédito cadastrado na sua Gamertag. Beleza pessoal. Se vocês souberem o preço aí certinho do Fight Night. Que eu não consegui visualizar. E dos outros aí que eu não falei o preço. Foram quais? O Fight Night. E o Castle of Illusion. E qualquer outro que eu não tenha falado o preço aqui para vocês. Por favor. Deixa nos comentários aí. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei bastante. Comprei aqui o Destroy All Humans. Comprei o MX Unleashed. Que é um jogo que eu nunca... Eu nunca... Não tive. Eu não tive o Xbox clássico. Então comprei aí para ver. Até para incentivar a Microsoft a trazer mais jogos para a biblioteca do Xbox clássico. Enfim. Para botar na minha coleção pessoal. Também. Então tem muita coisa que vocês podem aproveitar. Que realmente vale muito a pena. Com R$50 aqui você faz a festa. Literalmente, cara. Dá para comprar muita coisa boa. Com R$50, R$60 dá para comprar aí... Se bobear uns 10 a 15 jogos bons. Jogos realmente bons. Beleza? Então esse é o Saldão. O Super Saldão de Retro Compatíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder dar aquela força. Eu não tenho o hábito de pedir like. Nem compartilhamento. Que eu acho isso uma desgraça. Mas se puder dar uma força. Até porque agora o canal... Estamos voltando aí com o canal. Depois... Teve aqui esse lance do strike e tal. Qualquer ajuda de vocês aí é super bem-vinda. Beleza? Então só um like aí. Um compartilhamento. Já ajuda demais. Beleza? Até para avisar aí os amigos. Ah, está tendo Saldão de Retro Compatível. Vai lá e tal. Beleza? Um forte abraço. Vou continuar minha live aqui no Mixer com a galera. Beleza? Um abração. E até a próxima. Se souber de alguma outra promoção, aviso para vocês. Valeu, pessoal? Um abraço. E até a próxima. Valeu!